O assunto agora é o CSA. O presidente do CSA explica a negociação com um grupo chinês que está pensando em comprar um clube. Olha só que notícia está rodando aí a internet e os assuntos futebolísticos do momento. Rafael Tenório diz que foi consultado e revela que próxima reunião deve ocorrer em 15 dias para ver se acerta esses ponteiros aí. A chegada do CSA Série A do Brasileiro 2019 colocou o time na vitrine. Está lá. Brasileiro Série A, CSA, está lá. Está brilhando. Pelo menos está brilhando na vitrine. Vamos ver o que vai fazer em campo nas 38 rodadas. Entrou na elite fazendo barulho e chamando atenção até no mercado internacional. Nesta quinta-feira o presidente Rafael Tenório considerou uma entrevista e confirmou que um grupo chinês estuda a possibilidade de comprar um clube. Olha aí, um grupo chinês. Se não transformar o CSA num time xing-ling, vamos ver. Aí fala assim, o responsável. Nós fomos procurados pelo representante de um grupo chinês que está disposto a fazer investimento no futebol aqui do Brasil. Eles queriam saber a real situação do clube, coisas do passivo. Passivo são dívidas, né? O que tem para vencer de dívidas. O que estamos liquidando. Ele já tem toda a história do clube. Número de títulos já vem com todas as informações, confirmou o dirigente. Acrescentando qual o principal objetivo dos chineses. Aí vem o que eu estou lendo aqui, a página atualiza, vai lá se faz assim, vamos para cima, para baixo. Aí por isso que eu dou umas pausas assim, momentâneas, para ver se a página se estabiliza. Quem tem internet sabe o que eu estou falando. Aí fala, isso seria uma aquisição. A princípio eles não fazem proposta. Primeiro faz uma radiografia e nós apresentamos essa radiografia do CSA. A situação do clube, que pode ter relação com qualquer país, o clube está 100% legalizado, com todas as obrigações em dia. Fomos auditados agora pela CBF e estamos dentro das exigências do Profute, que é um programa de refinanciamento de dívida. Ele adiantou que qualquer negociação do clube depende da aprovação do Conselho Deliberativo. Ele fala, eles não revelam o nome da empresa investidora, fazem o estudo do mercado para saber o valor da marca CSA. Aí sim, por último, eles vão apresentar. Isso aí a gente ainda vai sentar várias vezes e eu vou conversar com o Conselho. Isso tem que ser passado pelo Conselho Deliberativo. Eu só posso fazer isso depois que tiver tudo oficial. Como é que vai ser a condição para não estar criando uma expectativa? Perguntado se é favorável à venda do CSA, o presidente opinou e fez questão de destacar a evolução do clube na parte administrativa. Ele disse ainda que na próxima reunião com investidores, até para saber o nome do grupo e o aposto financeiro, que deverá ser realizado em 15 dias. Aí ele fala, eu acho isso extraordinário. Prova que o CSA está visto não só no Brasil, mas pelo mundo. Isso como um clube, não só pelos acessos, que teve três seguidos no brasileiro. O avanço é em decorrência da organização que o clube está passando. Se modernizando, quitando seu passivo, investindo no patrimônio e em pessoas. Para mim isso é muito interessante. Mesmo que não venha a dar em nada, mas o fato de ser visto, consultado, mostra que a nossa administração é eficiente. Então está aí o presidente falando. Rafael disse ainda que o grupo chinês, se fechar a compra do clube, vai investir alto. Ele citou o exemplo do Bragantino, mas avisou que o CSA manteria cores e uniforme. Destacou também que o processo precisa ser estudado com calma. Então está aí, o presidente do CSA, explicando como é que pode ser essa possível negociação do grupo chinês, que quer comprar a marca, o clube CSA. Não temos maiores detalhes porque ainda está no início, essas conversações, essas transações financeiras, econômicas e futebolísticas, entre eles. A gente não sabe que grupo chinês é esse. Então o Rafael Tenório está aí. Provavelmente daqui a algum dia vai aparecer mais informações a respeito disso, que está criando essa expectativa. E aparecendo a notícia aqui, eu mando de volta para vocês aí, ok? Valeu, galera! Tchau, tchau!